Ora, boas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e de vidologia. Aproveito para dar a sua gestão para subscreverem o canal e para acompanharem o meu trabalho, os meus vídeos, no sentido geral. E o tema que eu escolhi para hoje é o efeito Dunning-Kruger em relação com o princípio socrático-platónico, a ironia do só sei que nada sei, em que a admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Vamos lá ver a relação que existe, uma maneira de outra, entre estas duas afirmações. Uma pelo lado da psicologia e outra pelo lado milenar da filosofia. Ora bem, o efeito Dunning-Kruger, claro que se vocês quiserem aprofundar isto, pesquisem na internet, leiam livros relacionados, consiste na incapacidade de um indivíduo, por exemplo, admitir a própria incompetência. Acontece-se quando uma pessoa tem, por exemplo, muito poucos conhecimentos relativamente a um assunto, mas acredita saber muito, e acontece-se quando a pessoa tem incapacidade de conhecer as competências, ou os conhecimentos daquelas pessoas que estão mais bem preparadas. Portanto, não se trata apenas da incapacidade de se reconhecer a própria ignorância, ou a própria incompetência em relação a determinadas práticas, determinados assuntos, trata-se também da incapacidade de reconhecer a hipotética competência dos outros, das pessoas que de uma maneira ou de outra estudaram, investigaram, estão mais bem preparadas. Eu conheci, eu conheço pessoas que vêm, quando era jovem, havia sempre aquelas pessoas que, pá, pessoas pouco cultas, mais simples, mas que pareciam que tinham um complexo de inferioridade relativamente à falta de cultura, e estavam sempre a tentar mostrar que sabiam mais do que aquilo que no fundo sabiam. Mas, ao mesmo tempo, não dedicavam tempo para descobrir coisas novas. Eu lembro-me disso, eu não conhecia nada disto da filosofia, do efeito Dunning-Krugan, nada a ver com isso, mas lembro-me que nós até tínhamos no grupo, até às vezes quando alguém estava, às vezes mostrava-se mais do que aquilo que saberia e que nos poderia levar, por exemplo, quando uma pessoa estava na estrada e tinha de percorrer determinados caminhos e fazer determinadas escolhas, quando alguém dizia, eu sei muito bem, eu sei muito bem o caminho a seguir, uma pessoa, vê lá, não sejas isto, não sejas a ser... E dava-se o nome daquela pessoa que nós identificámos, que estava sempre, que mostrava que sabia muito, mas no fundo não sabia nada e às vezes levava a induzir ao erro. Então nós já tínhamos, claro que não vou dizer aqui, não creio que seja ético, mas nós já tínhamos o nome dessa pessoa, vamos imaginar a Manuel Maria, por exemplo, em que, aí pá, não sejas Manuel Maria, se faz favor, não tem que ser Manuel Maria, senão ainda nos perdemos no caminho, por exemplo. E a relação que existe entre... Isto é uma questão de metacognição, a incapacidade de uma pessoa saber que sabe ou de uma pessoa saber que não sabe. É muito difícil uma pessoa que vive com o efeito Dunning-Kruger reconhecer a sua própria incompetência, porque reconhecer a própria incompetência implica a capacidade de uma pessoa reconhecer a possibilidade de ter ou não ter incompetência relativamente a um assunto. E eu acho muito interessante a relação entre o efeito Dunning-Kruger, que se quiserem saber mais, pesquisem, porque o efeito deste vídeo é outro. E o princípio socrático-platónico, a ironia, só sei que nada sei, é em que a demissão da ignorância é o princípio da sabedoria. E é interessante como, depois, o estudo realizado por essas duas pessoas, que depois deu o nome de Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger, que envolve dois académicos, se não me engano, a relação que existe na vida, no dia-a-dia. Porque, por vezes, houve estudos que depois foram realizados, as pessoas que sabem mais, porque também procuro mais conhecimento, são muitas vezes as pessoas que têm mais dúvidas. E, às vezes, as pessoas que sabem menos, são as pessoas, por vezes, que têm mais certezas. É interessante que a forma como nós nos relacionamos com o conhecimento, ou a falta dele, diz muito acerca da forma como nós vamos desenvolvendo a nossa consciência acerca da realidade no sentido geral. Se nós nunca tivermos, por exemplo, a humildade, ou a curiosidade também intelectual, para adquirir novos conhecimentos, para adquirir novas experiências, para ler, para estudar, para investigar assuntos, coisas novas, seja o que for, se nós não admitimos a nossa ignorância, e não tivermos curiosidade, nós nunca desenvolveremos a nossa consciência. Por isso é que eu falo naquela questão de, às vezes, é preciso falar menos e estudar mais. Eu noto que há aquela questão da necessidade compulsiva de vomitar opiniões, que existe, muitas vezes, muito mais vontade de expor, de exteriorizar ideias, e por vezes julgamentos, que é diferente de ideias, do que vontade em adquirir conhecimentos relativos àquilo, diante do qual uma pessoa quer expor, exteriorizar. Então, o que é que eu, quando é a recomendação, o aconselho filosófico, entre aspas, que eu dou, que vale, que vale, e que eu deixo aqui. É muito importante uma pessoa dedicar mais tempo a estudar e investigar, seja qual for o assunto, do que a falar acerca dele. É muito importante nós desenvolvermos a curiosidade intelectual acerca das coisas. E aqui é importante encontrar o meio termo. Tanto a capacidade de nós reconhecermos aquilo que nós sabemos, como a capacidade de reconhecermos aquilo que não sabemos. De admitirmos a nossa própria ignorância para podermos estar sempre a crescer. E aqui posso ligar aquela questão dos princípios fundamentais da lógica que eu desenvolvi, que eu criei, que é o princípio da diversidade elementar, da congruência correlativa de sustentação pela utilidade. Se nós tivermos sempre, porque estudem, eu falo acerca disto em outros vídeos, procurem, em que eu falo acerca da lógica, da logicidade, dos princípios fundamentais da lógica, eu falo acerca disto. Se nós admitimos sempre que um determinado conhecimento, uma determinada ideia, uma determinada teoria, só tem lógica de uma maneira ou de outra, claro que isto às vezes é quase o tópico, na sustentação pela totalidade dos diversos elementos em que se constitui, em congruência, uma pessoa, ao saber isso, uma pessoa primeiro precipita-se menos germaneoticamente em considerar que não tem lógica, que não tem sentido, o que é um absurdo. Depois, uma pessoa ao reconhecer a ignorância relativamente a seja qual for a ideia que esteja na mesa, em que uma pessoa quer colocar o rótulo de lógica, não tem lógica, é sentido, não tem sentido, absurdo ou não absurdo, uma pessoa dedica mais tempo a tentar compreender, seja qual for a ideia, que seja proposta, proposta de verdade, do que em falar acerca dela, com julgamentos, a dizer que tem sentido, não tem sentido, tem lógica, não tem lógica, porquê? Porque uma pessoa consegue admitir, se não viver com o efeito da ânimo cruga, consegue admitir a ignorância que poderá ter relativamente a determinado assunto. E às vezes é preferível ter calma, não precipitar aquilo que eu chamo da prudência intelectual, para uma pessoa evitar falar, principalmente, com julgamentos relativamente a assuntos ou açoa, não te digo com o mínimo a tentar compreender. Portanto, é muito importante nós admitirmos a nossa própria ignorância, nós temos essa humildade e procurarmos culmatar essa mesma ignorância e procurarmos estar atentos a nós mesmos e para tentarmos percepcionar, claro que isto é uma questão da metacognição, porque é muito difícil uma pessoa que vive com o efeito da ânimo cruga conseguir admitir que vive com o efeito da ânimo cruga ou com essa síndrome, poder chamar a síndrome de uma maneira ou outra. É muito importante nós estarmos atentos a nós mesmos à questão da auto-preceção, à questão da autoconhecimento para tentarmos perceber se de alguma maneira nós estamos a achar ou a julgar que sabemos muito acerca de um assunto sem no fundo sabermos e sem no fundo tentarmos saber, porque é normal nós não sabemos tudo acerca de tudo ou tudo acerca de determinados assuntos, mas é muito importante nós procurarmos compreender e conhecer cada vez mais. com aquele princípio socrático ou platónico, só sei que nada sei. A admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Nós precisamos constantemente admitir a nossa ignorância relativamente aos assuntos. E isto evita fanatismos, isto evita extremismos, porque uma coisa é o radicalismo, a radicalidade filosófica ir à raiz das questões, ir à raiz dos problemas, a questão da radicalidade filosófica. Outra coisa é ser fundamentalista, entre aspas, ou ser fanático e às vezes uma pessoa ser muito a favor de uma coisa, ou ser muito contra determinada coisa, sem no fundo saber o que é. Sem no fundo saber o que é. Em que uma pessoa não consegue admitir a própria ignorância ou a própria incompetência. E isso implica viver, tentando contrariar o efeito de Daniel Kruger, implica uma humildade prática, que uma pessoa procura pôr em prática aquilo que sabe que no fundo é a humildade, em relação ao conhecimento ou a teoria do conhecimento, é a admissão da própria ignorância. A pessoa tem de admitir que não sabe as coisas. Tem de admitir que não sabe as coisas e procurar saber acerca das coisas, seja qual for o assunto. Primeiro temos de admitir que não sabemos o suficiente. Temos de admitir a nossa própria ignorância. Depois, temos de procurar saber acerca das coisas. É interessante a relação que existe entre o princípio socrático-platónico, a ironia, que depois temos de efeitos de consultoria filosófica, a ironia meiótica socrática-platónica, a relação que existe entre o efeito Daniel Kruger. No fundo, não da mesma maneira, como é óbvio, não como a estrutura desenvolvida da psicologia, Sócrates já falava do efeito Daniel Kruger ou Sócrates e plantar de uma maneira ou de outra, porque Sócrates não deixou supostamente um texto escrito, já falavam acerca de, mesmo que de forma indireta e inconsciente, acerca do efeito Daniel Kruger e da relação desse efeito Daniel Kruger com a construção do homem erudito, do homem sábio, do homem ou da mulher, sem discriminação de género, em que uma pessoa para ir adquirindo conhecimentos precisa de vontade, mas precisa da humildade para admitir que não sabe o suficiente, que é preciso adquirir mais conhecimentos. E já estou a bater na mesma tecla. Portanto, se tiverem curiosidade intelectual, pesquisem o efeito Daniel Kruger na internet, no Google, na Wikipedia, falo até algumas coisas também, procurem ler livros, estudem filosofia, que eu acho que é fantástico, é fundamental, uma pessoa com conhecimentos filosóficos, uma pessoa que não tem conhecimentos filosóficos, académicos, por exemplo, e que comece a estudar a filosofia em termos académicos, a pessoa nunca mais olha para as coisas da mesma maneira. Qual a importância da filosofia para a vida das pessoas? Vejam só. Porque a filosofia abrange todas as áreas de saber, todas as áreas de saber de uma maneira ou de outra. Portanto, se gostarem das minhas vidas no sentido geral, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar sustentabilidade ao canal, sejam felizes, procurem contrariar o efeito de Daniel Kruger de vocês mesmos, não é fácil, mas se uma pessoa começar a desenvolver a auto-preceção, a auto-conheciência e procurar ser mais humilde de forma consciente em termos na relação com o conhecimento e na relação com a consciência das coisas é melhor para nós. Às vezes evitamos fazer determinadas figuras porque este efeito de Daniel Kruger eu creio que ele surgiu de um estudo de um assaltante que foi assaltar um banco sem máscara porque ele acreditava que o sumo de limão na cara, creio que foi isso, que iria fazer com que a sua câmera não estivesse visível para as câmaras e depois quando ele foi preso porque ele foi preso logo a seguir porque estava sem máscara quando foram fazer uma análise psicológica dele ele não tinha problema nenhum psiquiátrico psicológico era simplesmente uma incapacidade para reconhecer a própria incompetência foi do estudo deste caso se não me engano claro que tem de pesquisar para ver melhor eu quero deixar curiosidade intelectual exatamente ao assunto o estudo deste caso que levou em termos académicos que levou à questão da sistematização deste efeito o efeito Dunning-Kruger é interessante a relação repito com a filosofia socrática com o platónico na ironia portanto cumprimentos filosóficos o efeito 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 efeito